Bora galera, eu sou o Roberto Silva Vou fazer um modão aqui pra quem gosta de curtir e tomar uma Modão de Zezé de Camargo, vai! Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça O mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede a regra o pé de volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Seja perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Seja perdida e não sabe o que quer Muda de vida Paraí, babu!